Salve rapaziada, bebequitas, não precisa de mais um vídeo, dessa vez esse reação analisei de mais uma batalha da aldeia, hoje o dia é full aldeia do jeito que vocês gostam Mas antes de mais nada peço encarazamente o seu like e a sua inscrição Então deixa aquele like maroto e se inscreve caralho, eu tô te pedindo ele a favor Bebebe, cadê o vídeo do top 15? Eu decidi, eu vou soltar no último dia do mês Então é isso família, já tá praticamente tudo esquematizado, só falta editar Já estou com as 15 rimas, agora só falta editar Então fiquem tranquilos, esperar passar esses dias aí trazendo aldeia e aí eu já pumba, chumbulinho, arabutina, os 15 vídeos que vocês querem tanto Deixou? Bora lá então, Shamuel e Levinsky vs Neo e JP 3, 2, 1 Faço verso a nota, você sabe, você não brota, é, cê trombou com o Shamu, vai voltar pela pro RJ Nessa sessão, faço verso de improvisação, RJ, cê foi com o busão, a gente voa alto igual avião Cê voa alto igualzinho avião, como eu já disse antigamente, só se for no modo, não tem conexão, não tem conexão, só que agora eu vim responder Ele votando a PPRJ porque tem mais caminhada que você Só que a Levinsky veio pra te tuturar Você fala muito meu mano, comigo vai ter uma treta Com certeza é avião, porque hoje vocês vão ver caixa preta Pelo contrário, é vocês dois que vão voltar pra casa A dupla avião já tá pronta pra perder as asas Eu sigo e faço a rima, esse é o pássaro que tá preso na turbina Você sabe na disciplina, você quer falar de asa, cê tem asa Mas não voa, cê é galinha, eu faço como funciona A saga não continua, só que eu que sou o mano é galinha Quem foi que disse que a boca é sua? A boca é minha sim, então não importa, antes que anoiteça Samuel, você quer no pé ou na mão, que se foda vai na cabeça A cabeça do cê não abaixa, que se foda mano caixa preta Mano é galinha, eu sou caixa baixa Juntou tudo mano, pronto Juntou todos os assuntos, brabo Não viu o menino não Então um brinde, ela é uma cobra, o veneno dela é drink Cê quer morrer, já vou deixar o convite O Neo tem a cabeça, pensa mais do que a Levisque Round bom 1x0 JP e Neo 1x0 JP e Neo 1x0 JP e Neo Claramente Sinto que a plateia tá um pouco estranha com a recepção Os caras mandam a punch, eles demoram um pouco E depois fica muito tempo gritando Mas é normal, tá sem mic, é difícil de ouvir E depois pensa, eu tô fazendo sabotagem Se ser meu, eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se ser amo, hip hop Mantenha sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem Uuf! Uuf! Alexandre disse! E aí É! Sabe por que que minha rima é verdadeira? Você disse que a gente é caixa preta Porque se o avião cair é a unica coisa que fica inteira Se você ta entendendo? Eu faz rap e a vera Tipo Jafarimano eu sou o T-rex Ganhamos o primeiro round e criatividade Você se preocupa com entregue Então vai trampa no CDex Mas eu vou fazer minha improvisação E quando você rimou Você falou até que vai cair meu avião Sim, vai cair meu avião Porque eu tô sem amor, com o voto cheio de onça É, caiu o avião, mas não apaga a minha história Eu viro estrela igual a Marília Benzolta Não foi helicóptero ou foi avião? Não, foi avião, foi avião Tá certo Tá, porra Eu cometi um erro, foi um avião mesmo Mas essa foi foda Você precisa disso fazer grito Ah, tem que ser sujo mesmo Vou pôr, mano Vou pôr, mano Marília Mendonça, toma seus 50 reais E deixa a porra dar premiação comigo Ah, mas o Johnny foi, né? Acho que talvez não estivesse aí na hora É, acho que ele não tinha chegado ainda Oh, 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 oh Boa, boa. Cara, manda a Levinsky. Você sabe se Tom o Johnny quer um só caminho. Hoje você baba o ovo dele. Só que nessa você tá sozinho. Quando tomou a paró, viu, pra ele? Porque falou do filho, você ficou pianinho. Engasou também, né? Tenho uma opinião aqui. Os dois engasgaram, né? O Mota foi no Neo e no JP. Será que eu concordo com ele? Depois eu falo. É os dois ou não? Porque as outras batalhas que eu vi foi 2x0. É, acho que é os dois. Legal, eu gosto desse formato quando é os dois também. Acho legal. Aí, levanta a mão geral com a mina. Joga a boca pra cima aí! Vem! 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 Vai! Vem! 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 Vai! 3, 2, 1, FIMA! Puta... Eu faço freestyle, porque eu trabalho com a verdade Já o Johnny solta fumaça Na sua cara eu só solto verdade 6 anos ele tava rimando Por isso você foi escroto Até porque o rap é sujeira A gente veio do esgoto 6 anos ele tava rimando Por isso você é escroto Com 16 ele tá na batalha E você com 20 julgando o trabalho dos outros Foi boa, foi boa Mas já que você fica xiliquenta Já fica birrenta Não bota seu nome na folha Tá ligado pro Chico Atistrala Eu esperava muito mais pro Prodigio E a Rainha do Tio Lava Esperto Engrandecer com deboche é uma boa técnica Se você falar de Prodigio Eu faço a rima que eu tô lero É, é Então cê chama o Johnny Pra buscar o filho mais velho É que com 10 eu sabia de tudo Onde a primeira batalha começa a vencer Doze eu tinha muito estudo E com 13 mais vivência do que você Vamos que vamos! É! Vamos lá! Cara, eu concordo com o Mota Deixa só sair o som aí Pra parar de falar Vamos lá Bora, vamos lá Eu concordo com o Mota, cara Pra mim foi 3x0 JP e Neo Já vou falar o porquê Mas concordo com o Mota Eu votaria do mesmo jeito Então se fosse eu e o Mota Provavelmente seria 2x0 Se fosse eu e o Cauã Seria terceiro E no terceiro eu votaria Na mesma dupla que o Mota votou Também acho que foi 3x0 Já explico o porquê Só uma coisa Quando ele falou de 6 anos de corre A expressão que eu fiz aqui Não foi duvidando que ele possa ter 6 anos Foi porque ele cometeu uma gafe assim Quando ele fala 6 anos de corre Mesmo que ele esteja satirizando O fato do Johnny ter falado 10 anos de corre Ele tá dando munição Para as pessoas falarem mais do Johnny Ou se ele falou sem perceber Que pode ter acontecido também Também vai estar dando mais munição Então cara, sempre que você tem uma rivalidade Você não pode falar algo Que remeta ao seu adversário Da sua rivalidade Contra outra pessoa Porque a pessoa vai usar isso Saca? É que nem sei lá Deixa eu dar um exemplo aqui É... Vai, naquela época lá Que eu tive o B.O. com o Kant Hoje em dia a gente já tá suave Mas naquela época Que eu tive o B.O. com ele Se alguém viesse jogar Sei lá Se alguém viesse falar alguma coisa E eu falasse Ah... Sei lá Quando eu cheguei na final da aldeia O cara ia falar E pra quem você perdeu? O seu rival, o Kant Sei lá O cara que já teve um problema E eu jogasse na minha cara Vou dar um exemplo aqui Mesma coisa aqui Ele... Porra... Teve uma treta recente com o Johnny Não sei nem se resolveram E aí ele vai e fala uma coisa Que remete ao Johnny E ele foi juvenil Tem que, ó... Quando entra esses assuntos É difícil lidar Mas você nunca pode ser a pessoa Que dá a munição Não há chance de você se fuder alta Ainda mais contra o Nero O JP, né? Um que é carioca Convive com a cena da RJ E querendo ou não É... Já foi um rival do Johnny Virou próximo E o outro é o JP Que, né? Um absurdo Inclusive falando sobre o JP O que ele fez naquele primeiro round Ele foi muito foda Ele juntou o assunto da caixa preta Com caixa baixa Que foi referência ao filme Que eles estavam falando Mano, ele juntou Ele amarrou o round inteiro ali E entregou o Fatality Muito foda Muito foda O segundo round Por que que eu votei no JP E no Nero E não na Levinsky No Shamuel Tava bem equilibrado Quando... É... Tava bem equilibrado Só que ainda assim O JP e o Nero Tavam um pouco a frente Quando o... Acho que foi o Nero, né? Deu uma engasgadinha ali Foi Deu uma engasgadinha Falei, opa Caiu um pouco Aí praticamente empatou E aí tava... Tava praticamente empatado Mas um pouquinho ainda assim Nero e JP E tudo tava na mão da Levinsky Eu até falei no round Tava na mão da Levinsky Se ela acertasse a punch Se ela acertasse a punch Sem erro nenhum Ela ganhava Mas ela teve um erro também Acho que ela falou a pavor Eu não lembro agora Mas ela falou tipo Deu uma engasgada Foi similar a do Nero Então eu tenho que te contar também Portanto eu voto 2x0 Nero e JP Se ela não engasgasse Ela levava o round com o Shamuel Porém pelo fato dela engasgar Ela perde o round Todos tiveram rimas boas aqui Sobre o Shamuel ter 6 anos de correr Eu não duvido cara Assim... É... Eu não sabia de fato Eu achei que ele tinha uns 4 anos de correr 3 Mas pode ser que ele tenha 6 mesmo Eu não duvido A gente tá em 2023 Né? Então pela lógica Ele disse que começou em janeiro De 2017 Ele tem... Ele vai fazer 18 anos Em breve Então ele tinha 12 anos Quando ele começou Cara, é possível Não é nenhum absurdo Não é normal A maioria começa com 12 anos A maioria começa por volta dos 14 e 15 Tem uns que começa com 13 Mas a maioria 14 e 15 Não é normal começar com 12 A grande parte começa pouco Depois até pelo lance de ter que ir na batalha Sair, né? Quando você é muito novo Você não tem essa liberdade, né? A gente viu o Jorginho, por exemplo Que eu acho que tem 14, 15 anos Nem lembro Tipo... Ele vai com a mãe dele, tá ligado? Porque é novo E é assim mesmo Faz parte Né? Que ele não é um ambiente mais adulto ali Tem pessoas bebendo Fumando Falando coisas que não fazem parte da idade que você tem ainda Por mais vivência e mentalidade que você possa ter É um outro ambiente, cara É um outro ambiente Não tem jeito Mesmo que você tenha uma vivência Seja bem pra frente Nunca vai ser o papo de igual pra igual Com alguém já mais velho A gente até inclui A gente entende Mas é diferente, cara Eu falo isso porque Eu sou uma pessoa que trata todo mundo igual E eu tenho amigos de todas as idades, mano Eu tenho amigo que ainda é criança Eu tenho amigo que é adolescente Eu tenho amigo da minha idade Eu tenho amigo mais velho que eu Amigo bem mais velho que eu Eu tenho amigo de todas as idades E eu convivo igual com todo mundo Só que o assunto nunca é igual Tipo... O jeito de falar Tá ligado? O jeito que eu falo com uma idade é diferente da outra E assim pra todo mundo, ué Então num ambiente de batalha Que predomina muito mais O fim da adolescência Pra o adulto E aí vai ao infinito e além Ou como você fala com a pessoa Né? Essa coisa de fim de adolescência adulto É onde predomina grande parte da idade Nas batalhas de rima E no ambiente do rap no geral Então... É estranho ele ter começado com 12 Não tô julgando ou duvidando Só acho estranho Mas ao mesmo tempo é muito bom Porque ele cresceu já Ali... Nas batalhas, né? Então... É igual aquele lance de quando uma criança Vai aprender um idioma O melhor jeito de você aprender um idioma Diferente do seu Do seu país É você desde pequeno estudar ele Isso vale pra qualquer coisa, né? Quanto mais a gente tá crescendo Quando a gente tá em fase de crescimento A gente consegue aprender as coisas com mais facilidade Nosso cérebro tá mais... Tem mais espaço ali Armazena de uma forma mais inteligente, né? Então... Pode ver aquelas crianças que o pai e a mãe Já colocam pra fazer inglês, espanhol Outros idiomas Desde pequenininho O moleque quando chega nos 12, 13 anos Já é fluente em 3 idiomas O moleque já fica poliglota antes dos 18 Porque... O processo de aprendizagem é melhor Depois que você já cresceu Que você tem muita coisa na cabeça Que você pensa de muito jeito Que você já construiu muitas concepções Você aprender algo novo É mais difícil pra entrar Quando você tá com a mente mais vazia Tá indo no processo de criação Entra mais coisa Então... Pra batalha de rime é a mesma coisa Acho que talvez o Samuel hoje seja um MC Que tenha desenvolvido muito bem A parte comunicativa Porque ele é uma criança que... Não mais agora, né? Mas ele começou como uma criança Num ambiente mais adulto Então ele aprendeu muita coisa antes, né? Enfim Mas só uma reflexão aí Sobre isso daí mesmo Sobre o resultado já disse Pra mim deu 3 a 0 JP e Nelo Porque pra mim eles rimaram melhor os 3 rounds Todos rimaram bem aí Mas o assunto favoreceu Nelo e JP Esse assunto sobre o Johnny As rivalidades, enfim Mas é isso É... Batalha legal Salve pros 4 MCs Brabíssimos Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like e se inscreve no canal E me segue no Instagram BrunaBalWeb Tamo junto Satisfação E é mais Tchau 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 Tchau